Quer aprender a controlar a diabetes? Hoje vamos falar um pouco sobre se quem tem diabetes pode comer carne de porco, mas deixei um link na descrição para você aprender a controlar a diabetes de forma simples e fácil. Confira se um diabético pode comer carne de porco ou se esse tipo de proteína deve ser um dos alimentos evitados por quem possui essa condição de saúde. Enquanto alguns não recusam a carne suína, outros a rejeitam por ter aversão ao alimento ou por acreditar que carne de porco faz mal à saúde. No entanto, você sabia que a carne de porco não é necessariamente ruim para o nosso organismo? É claro que não estamos falando dos cortes gordurosos ou das preparações em que ela é mergulhada na fritura. Entretanto, a carne de porco que é consumida nos dias de hoje já é mais saudável do que a de 20 anos atrás, por conta de melhorias no método de criação dos porcos, o que inclui uma alimentação mais equilibrada desses animais. O alimento serve como fonte de proteínas, além de conter ferro, zinco, potássio, selênio, fósforo, magnésio, vitaminas B1, B3, B6 e B12. Vale a pena conhecer os benefícios da carne de porco para a saúde e boa forma. Para aproveitar esses benefícios, realmente é necessário dar preferência aos cortes mais magros, pois é onde se concentra as suas propriedades mais saudáveis. Mas será que todo mundo que pode consumir o alimento, mesmo nas versões mais magras? Por exemplo, você saberia dizer se um diabético pode comer carne de porco ou existe alguma restrição? Então, será que o diabético pode comer carne de porco? A doença não proíbe a presença do alimento nas refeições, apesar de ser comum que o paciente com diabetes apresente deslipidemia, ou seja, taxas elevadas de gordura no sangue, o que torna necessário restringir a ingestão de carne com gorduras. Portanto, quem tem diabetes não deve consumir cortes gordurosos de carne suína, como a costela e embutidos como tolcinho, linguiça, salame, mortadela e presunto, que fazem parte do grupo de comidas que devem ser evitadas pelos diabéticos. Para quem gosta do bacon do porco, a notícia também não é lá muito boa, ele é uma das piores escolhas de fonte de proteínas para os portadores de diabetes. No entanto, existem cortes magros de carne suína, como o filé mignon suíno, o pernil, a bisteca e o lombo de porco, que apresentam um nível bem menor de gordura quando comparado a outros cortes suínos. Não esqueça de ver mais dicas no vídeo que deixei da descrição abaixo do vídeo.